E a pergunta agora, doutora, eu posso pedir concordata? Tipo assim, estou na pandemia, não estou vendendo. Você não acha uma boa ideia, ô paneado? Ou não? Difícil avaliar isso aí, né, doutora? Tem que entender o comportamento, a situação de cada empresa, né? Às vezes não é muito bom. Zé, a gente teve uma reformulação uns anos atrás, esse instituto da concordata, hoje ele chama a recuperação judicial, né? Que pode ser a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. E volta sempre aquilo que a gente está falando desde o começo, né? Da intenção, da composição, da reorganização. No caso do Washington, como ele disse, ele deixou rolar. A consequência mais grave nesse comportamento, e isso acontece nas pequenas empresas, né? Nas microempresas, com mais frequência. Vou deixar rolar, vou fechar as portas e um dia eu pago. Ou então, deixo meu nome... Até que nem vai pagar, né? Exatamente. Qual é a maior consequência jurídica disso, né? Além das noites de sono que, como o Washington falou, que não teve, né? Quando você faz isso, quando você deixa a sua empresa, fecha a porta e deixa ela rolar, você está sujeito até mesmo a cometer alguns crimes, né? E o fechamento irregular de uma empresa sem pagamento nem sempre é possível, mas você precisa fazer o encerramento regular dessa empresa. Porque senão acontece o que de mais grave pode acontecer na vida empresarial, que é o sócio ser atingido em razão das questões empresariais. Hoje, o princípio maior da empresa é a sua distinção, a sua separação dos seus sócios. Para garantir, né? Os direitos dos sócios e a separação disso, para gerar mais segurança e para as pessoas realmente investirem mais. Porque se as pessoas físicas não tivessem a segurança de separar a pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica, a dívida do patrimônio jurídico da sua pessoa física, gera uma insegurança muito grande, até mesmo por uma questão de desenvolvimento. Então, o princípio básico é a separação entre as duas pessoas, física e jurídica. Quando você deixa rolar, inquestionavelmente, você corre o risco de colocar, de perder o seu patrimônio da pessoa física. Entendeu? Porque a responsabilidade da pessoa jurídica é dela. Se você fizer e quebrar, é uma das possibilidades de um negócio. Então, dentro de uma quebra, se você realmente quebrou por uma questão como a que a gente está vivendo, é óbvio que você vai encerrar as suas atividades, vai negociar o que é possível e vai deixar ilesa, vai deixar livre a sua pessoa física e, consequentemente, o seu patrimônio. Então, a melhor e única solução que a gente tem é realmente resolver isso. Hoje, a gente tem a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. E isso serve para quem? Para quem está falido, quebrado, que não tem condições mais? Não. A recuperação judicial, ela é um processo que antecede a falência. E para que serve a recuperação? Seja judicial ou extrajudicial. Para tentar reerguer, reerguer o empresário, reerguer a empresa. Então, tem vários... Então, poderia ser usado, nesse momento, a extrajudicial? Nós temos. Não entendi, Zé. Poderia ser usado, então, a extrajudicial nesse momento de pandemia? Então, tem vários requisitos. Nós temos a lei de falência e recuperação judicial, de 2005, que regulamenta a recuperação judicial e extrajudicial. Claro que tem vários requisitos. Um deles, por exemplo, é a possibilidade da empresa se reerguer. Se ela não tem a menor possibilidade de se reerguer, obviamente, ela tem que ir para o processo de falência. Então, são vários requisitos, são várias exigências, mas é uma forma de você ter uma chance de preservar o seu negócio, de uma forma legal, e preservar os sócios. Seja para a recuperação, seja para a falência. Então, a pandemia é motivo? A pandemia em si, não. Mas as consequências da pandemia, óbvio. Porque o que gera a necessidade de uma recuperação judicial é o fato da empresa não conseguir mais saudar as suas dívidas. Então, ela precisa chamar os seus credores, fazer uma grande composição. Óbvio, tem algumas regras com créditos tributários, trabalhistas, mas aí a gente precisaria de uma live só para isso. Mas seguindo dentro, se você atingir os requisitos exigidos pela lei, você pode sim, não em razão da pandemia, mas das consequências financeiras e econômicas que é aí que decorre dela. Se a empresa fica 30 dias, 60 dias, sem gerar movimento, com o seu passivo ainda existente e crescendo, é óbvio que ela vai chegar no estado de colapso. Então, antes que aconteça isso, essa composição chamada recuperação é a melhor saída. Se não for possível, dependendo do tamanho, uma composição amigável relacionada só com seus credores. Chamar os seus credores, chamar o seu locador, chamar o seu físico, fazer o refins, chamar os seus empregados, fazer uma composição. Isso a gente pode fazer, normalmente, que é o que a gente já faz. Mas se for para tipo uma questão mais delicada e maior, que é a que vai para a questão, a gente chama de recuperação extrajudicial, mas ela precisa ir para o judiciário. Primeiro, você faz todo um trâmite extra e leva para o judiciário para a homologação. Então, é sim possível, em razão das consequências que essa pandemia tem gerado, em especial pelo período em que ela já está e que provavelmente ela vai ainda permanecer, mesmo que... hoje eu li um artigo que dizia assim, se nós achássemos hoje uma vacina para curar do vírus, né, com essa pandemia aí desde fevereiro, março, se hoje nós achássemos um remédio para ela, nós levaríamos anos, se não décadas, para recuperar o que ela já fez até agora. Então, você imagina mais até o final do ano a gente passando por essa crise. Então, sim, em razão dessas consequências é possível essa recuperação judicial, sim.